Esse hit é chica china também que vai ficar Queto, 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 queto e quico de má Queto, 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 queto e quico de má Não tem quem viver será, mas o 1953 vai ser baga Tu vai ser nato, tu vai ser nato, tu vai ser nato Tu vai ser nato, tu vai ser nato, tu vai ser nato Tu vai ser nato, tu vai ser nato, tu vai ser nato O nosso bonde é tindo e tu vai cagar a 12 fina A desse, a suja, a guia e o mapa A descer, a subir, a quitar e a rola Já é beleza, eles comam mal de peixe É bruxo Se o movimento de frente me vive com vocês, a vocês Eu vou sentar e vou brincar e vou ver se eu não amei, amei Esse hit, esse coitinho na tua mente vai ficar Cê não, cê não, cê não, cê não, tem risco de matar Se você se não vê, se quer que fique devagar Se você se não vê, se quer que fique devagar Não precisa ganhar, é só meine Silva Quando você tanto, você tanto, você tá divaba Quando você tanto, você tanto, você tá divaba Então você tanto, você tanto, você tá divaba O nosso bom dia a dia nunca mais eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui tá aí agora A descer, a subir, aqui tá aí agora Olha a minha cama e lima O amor vai ficar na sede Vou ficar no meu corpo O amor vai ficar no meu corpo É o amor vai ficar em meu corpo Falei, meu corpo Eu não quero de me dizer Quando eu não me pedi Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Mais uma vez, eu sou o Beneta Bolin, eu vou convidar você a assistir a nova coreografia para o nosso son, Tudubo, o canal do melhor dança de todos os EUA, Flipdance. Então, vamos dançar! Tudubo! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL